15, 20 anos atrás, eu já disse que essa é a cabeça desses filhas das putas, eu já avisei 20 anos atrás e esse pessoal, milico, eu já falei tudo isso 20 anos atrás no clube militar do Rio de Janeiro e em outras instituições militares, eu já expliquei para eles como é que funciona isso quer saber, esse negócio do Antônio Gramsci, o pessoal do Partidão fez isso deixa lá os guerrilhos se matar, aquela meia dúzia, enquanto isso a gente apronta aqui a revolução cultural toma o movimento editorial, toma a mídia, ocupa todo o espaço e sobe então, o pessoal da guerrilha foi realmente boi de piranha ora, quem quer que tivesse lido, polícia quem quer que tivesse lido Antônio Gramsci, entendia que o negócio era esse se faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o exército marinha aeronáutica PM, porra, não dá você acha que eles esperavam ganhar aquilo? não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milicos ficam lá perseguindo guerrilheiros lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raikopar enquanto isso nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país como de fato aconteceu agora, isso já estava claro nos anos 60 quando, enquanto o pessoal das ideias do Marigheira estava lá preparando guerrilha a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando Antônio Gramsci, porra isso foi nos anos 60 o primeiro livro do Gramsci saiu no Brasil nos anos 64, publicado pelo Enio Silveira depois saiu um, saiu dois, saiu três, saiu quatro e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, dando e levando tiro no Araguaia, e os milicos, trouxas tudo atrás deles o Partidão usou essa turma da guerrilha como camisinha, boi de piré e camisinha camisinha e vaselina, e foi no cu dos milicos e eles nem perceberam eles quando venceram as guerrilhas, falaram, oba, acabamos com a esquerda eles falaram, pô, mas vocês são uns trouxas, caralho sabe, não é saco pra isso, porque é muita burrice, leva muito tempo pra entender o óbvio quer saber, o primeiro milique que deu sinal de ter prestado atenção ao Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrica depois de eu torrar muito o saco deles agora, quando eles foram ler Antônio Gramsci, meu filho, a piroca já tinha entrado e já tava aquele negócio da história do macaquinho, as bolas, as bolas, as bolas já tá saindo agora, ah, Antônio Gramsci, ele tem uma piroca, ele fala, é, tem sim você tá entendendo, quer dizer, vocês se ferram, porque vocês são um burro isso aí é o que Eric Fábrica chamava, estupidez criminosa vocês não tem o direito de dar um golpe militar, tirar um presidente, olha isso já sacanearam desde o início, porque deram o gol prometendo que ia ter eleição em seis meses e depois um milico complexado, tá entendendo, em quem disse o Castelo Branco vendo o sucesso de Carlos Lacerda, que era o líder civil da revolução o Carlos Lacerda era um homem bem apessoado, bonitão, falava bem, todo mundo gostava dele foi um governador de sucesso, daí tiraram lá um general baixinho, sem pescoço, tudo complexado ele teve que acabar com a carreira do Carlos Lacerda e pra isso suspendeu a eleição, e daí criou o governo militar, criou a ditadura que não era pra ter existido quem apoiou o golpe, apoiou por quê? porque sabia que o governo João Goulart era um governo corrupto, comunista comprometido com o Fidel Castro, trabalhando pra Fidel Castro chupador de pica de Fidel Castro então tiraram, o cara fizeram bem tirar só que é o seguinte, tiraram e prometeram a eleição em seis meses, em vez disso ficar lá vinte anos torrando o saco e nem sequer, nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo nem isso fizeram você imagina como a vida teria sido diferente se durante os vinte anos que esses milímetros ficaram lá eles tivessem educado toda a nação passar toda semana o documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria mostrar tudo, toda esta sangueira, esta violência sem fim esta desumanidade e de onda que foi o comunismo tivesse educado o país nunca esta gente estaria no poder e essa milicada ficou lá no governo achando, não, nós vamos só cuidar da parte administrativa não tem a coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica então deixaram os comunistas tomar conta de tudo então tchau 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 tchau